O secretário de Saúde de Minas Gerais falou sobre quedas nos números do Estado. Põe no ar. Esses óbitos, em uma grande maioria, foram confirmados e efetivamente constatados nos últimos dias. Embora nós tenhamos óbitos confirmados hoje ainda, que foram constatados há mais de um mês atrás. Quando nós avaliamos o gráfico em relação às confirmações que nesse gráfico estão em verde claro e a data do óbito que está em verde escuro, nós vemos que as confirmações tiveram alguns picos nos últimos dias. Esses picos foram representativos e significaram a mudança do nosso sistema de avaliação acompanhando o Civep Grip. Nós voltamos a confirmar que nós realmente estamos no platô. O que nós estamos começando a ver são alguns sinais de que estamos passando do platô, começando a queda.